O primeiro torneio da educação matemática da rede pública estadual tem como objetivo estimular e motivar também alunos e professores para esse novo olhar da matemática na sala de aula. Ajuda a desenvolver mais nosso conhecimento e aprender um pouco mais de matemática, já que as provas nunca são iguais, são totalmente diferentes e em cada prova há uma nova dificuldade a ser enfrentada. Esse torneio é para alunos do oitado, do nono ano do fundamental, que vão participar da prova Brasil. Então é mais uma atividade motivadora, mobilizadora, não só dos alunos, mas também dos professores. E nós que somos professores, acredito que também temos esse incentivo para melhorar nossa prática pedagógica. Uma vez que o projeto, esse projeto, esse torneio, ele está pautado justamente nas diretrizes da prova Brasil. Bom, nós temos inscrições de todas as DRs do estado. Atingimos a nossa meta, que era inscrever a princípio 120 equipes. Cada equipe está formada por quatro estudantes. Os alunos que aqui estão, eu acredito que eles estão aqui porque eles têm, vamos dizer, têm despertado para esse compromisso com a matemática. Meus colegas aqui, eles gostam muito de matemática, eu também. Se não fosse a matemática, a gente não sabia nem viver no dia a dia, porque matemática ajuda a gente completamente em tudo. Não é uma matéria que é de Coreba, é de você aprender. Nós achamos o evento importante porque ele está fazendo uma integração entre os alunos da rede pública. E como eles estão participando, assim, desse primeiro torneio, então basicamente eles estão se preparando para os melhores estudos. Serve para nós mostrarmos o aprendizado que foi realizado durante os anos que estudamos na escola e para ver a nossa capacidade. A gente queria vir porque a gente nunca participou, assim, de uma Olimpíada grande, assim, com tanta gente. É a minha primeira vez que estou participando, eu e esses alunos, que são, é a primeira vez deles também. Nós estamos na nono ano de Simão Dias, então aqui estamos bem preparados. A gente pôde perceber a participação, o envolvimento, não só dos meninos, mas dos professores também. O departamento realizou oficinas de elaboração desses itens que estão compondo o torneio. Então, é um momento prazeroso e, ao mesmo tempo, rico para desenvolver uma educação matemática. Essa matemática significativa, prazerosa na sala de aula. E quando você coloca, vai preparando os alunos, vai trazendo questões e dizem assim, olha, vocês vão competir, vocês vão resolver problemas. Então, eles acabam tendo esse incentivo para poder participar e poder aprender, né? Que é o mais importante. Nós temos uma matemática hoje que não deve estar focada na escola conteudista, e sim na escola do mundo tecnológico, que deseja um cidadão que compreende, que lê, que analisa, que interpreta, que raciocina e raciocina de forma lógica, acostumado a lidar com tantas dessas informações. Não importa se ganha ou não, a gente está aqui pra mostrar o quanto a gente também é possível, o quanto a gente é capaz. Tchau, tchau!